Música 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 o público, no contrário, é do que a minha galinha a vir na sala, que eu não estou por cá, porque a minha vida, porque a minha vida está subindo, porque é o est, o o o est e o nord, com os fracos anglofones eu não estou em trono, porque a sala não estou ou eu não estou em trono, eu não estou a ouro, que eu ainda estou estose na vida. E a mesma comunidade onde a vida na Europa, o povoere ali, a Lipa na Goura E aí na América, para todos os que estão no Brasil, então a cada vez que a gente se anuncia, isso é muito mais humano, como a gente diz em inglês, isso é muito mais rapaz, e é muito mais um público, muito diversificado, porque é banda desde... Ah, obrigada. O Congolês pode falar de novo. Nesse lugar... Eu sempre me inspirava muito o que eu tinha muito tempo. Eu ainda estava com a Caroline. Eu estava com a gente de Maramor, a Caroline, a Caroline, a Caroline. E eu estava em Zembo, eu estava aqui com o que você já fez. Eu estava aqui no studio, eu tinha que iria para a gente. Eu tinha Maria José, Maria Jeanne... Eu estava com a gente de Zembo. Eu estava com a gente de Carolina. Eu estava com a gente de uma chância. Então vocês já cantem Eu sei que eu sou unida Edali para nós. Eu vou para nós. Então nós temosukais que 60 anos... E aí, o que... E a mais de 40 anos, não é? E aí, eu vou para nós. Eu sou um para nós. Você pode perguntar? A gente tem uma pergunta muito, mas é uma pergunta. Você tem uma pergunta. Eu faço uma pergunta que vem da Língala. Eu não preciso responder a Língala? Você vai responder a Língala? Mas eu tenho uma pergunta que você escreva para ver com você. Como você escreveu em Língala? Ou você escreveu em Língala? Então, em breve, é melhor para você explicar isso? Qual é a dúvida que você recebeu? Essa foi a primeira pergunta. Tem uma dúvida. Quando você descobi uma dúvida, e a mais surpensa depois. Então, uma surpensa, deve ser um pouco. Bom dia a dia. Bem, eu sou muito feliz, espero que vamos nos divertirmos este dia. Estes a pergunta que estou aqui, se você está falando, se você não tem uma polêmica. Eu não tenho uma polêmica, mas não tem uma polêmica. E essa é a sua questão de dizer a gente? A gente diz que você está sendo humano, tem que se respeitar mutuamente. Quando começamos a fazer polêmica, é isso é bem polêmica, mas isso depende da polêmica da comunidade. A polêmica é como se critiquem, eu refleto todo o mundo. Como é que eu não posso respeitar a comunidade, não posso respeitar a comunidade. Eu não sou um artista polêmica. Isso é bom para dizer. É um artista, todo mundo inteiro. Então, nós vamos continuar. Nós vamos continuar. Nós vamos continuar. Nós vamos continuar. Nós vamos pensar que não... Eu não ia fazer mais... Nós vamos continuar. Nós vamos continuar. Mas nós vamos preparar, mais nós vamos preparar outra coisa que vai ser melhor que isso. Vamos lá, nós vamos continuar. Vamos começar. which eu não vou falar como onde nós mas... Oério Pisc słowa Olá apontamente com as músicas? Não vamos evitarromos. Não vamos ficar comidamente. Vamos sair ao público, mas vamos falar com a ajuda, vamos começar o nosso interior, não vamos tomar boneco linh views da bo adrenalina, não vamos trabalhar com as particularidades. Ou seja, nós vamos fazer. Queridos outros 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 faz miro. Vocês querem ter ou Spike House que coloca essa mala... Mas isso faz sempre um prazer, né? Mas isso faz sempre um prazer, né? E hoje eu vou te agradecer a gente, que eu vou te dar um prazer, eu vou te dar um prazer. E isso faz sempre um prazer. Mas no fundo, eu fiquei sempre feliz quando eu recebi. E quando os artistas estão ocupados de Calais, tem uma música que tem aqui em Kenia, tem um prazer, você nos inspirou, você nos inspirou na música. Você era a primeira pessoa na banda, você era o rap, tem uma música na sua força, tem uma música que estava ocupada, você estava ocupada, você estava ocupada, você estava ocupada de Calais, e eu estava ocupada, e eu estava ocupada, e eu estava ocupada, e eu não posso ser feliz. Eu estava ocupada, e eu estava inspirada por mim, e eu também, eu aprendi a minha música, e tudo o que eu tive como honneur da música. Tudo isso é porque, e o trabalho é sério. Eu não sei Seu, eu estava ficando com meu Deus! Quando eu estou acolando, eu estava ocupada, e eu estava ocupada de Calais, e eu estava ocupada para ele. E isso é uma pessoa que me perdoa? Eu só aprendi, Em qualquer caso, há algum problema do pleno? Eu estava ocupada, eu estava ocupada por minha mãe, não trei um prazer em casa. Não tenendo lá. eu estava ocupada na cidade. E eu estava ocupada, eu estava ocupada já, eu estava ocupada em casa. ... ... ... ... Muito obrigado. Boa noite. Meu irmão disse que o sistemaS-en consiste naolicão, mas é o que wounded herói é uma turbulência, então isso vai ser seguramente e pronto. Esquerda senhora, É o que você está me畫 para encer!", Eu ainda te quero. culu, Obrigado.